Esteja aqui Seja o motivo de um sorriso à toa A eternidade pode ser de várias formas É só encontrar um minuto a só Que muda toda a vida Se não existe destino Me explica O que navega aos nossos barcos Nos rios da vida e em baralhas catas A cada fôlego de eternidade Só pra ver Tudo colidir Esteja aqui Seja o motivo de um sorriso à toa A eternidade pode ser de várias formas É só encontrar um minuto a só Que muda toda a vida Se não existe destino Me explica O que navega aos nossos barcos Nos rios da vida e em baralhas catas A cada fôlego de eternidade Só pra ver Só pra ver Tudo colidir Tudo colidir O que navega aos nossos barcos Nos rios da vida e em baralhas catas A cada fôlego de eternidade Só pra ver Tudo colidir Tudo colidir Tudo colidir Esteja aqui Eu sou o Danilo Lima, nome de trabalho, estou usando só Dan Lima mesmo, eu descobri que eu tinha manhã de compor uns 19 anos, sempre tive um ouvido razoável, com a influência do samba mesmo, escutava muito samba, e cantar, eu vim em decorrência dos trabalhos efetivos necessários na vida, fui um cantor de todos os ambientes de trabalho que eu estive, que eu estou até hoje, então eu comecei a encarar aquilo como uma seriedade, sempre fui apaixonado por música, Destino é uma música do Léo, que ele não fez nenhum esforço para que eu tocasse, eu escutei essa música e me apaixonei desde o primeiro instante, já tomei de assalto e gravei, eu cheguei a fazer ela com a Sabrina também uma vez, e eu sou apaixonado por essa música, pela levada dela, pelos intervalos, pela mensagem, pelas metáforas inclusas que ele colocou, acho que ele foi muito feliz e tomei de assalto, peguei e está no meu repertório, mano. Se não existe destino, explica O que navega os nossos barcos Nos rios da vida E em baralhas catas A cada fôlego de eternidade Só pra ver Tudo Coríntios